Mais um ano que se passa, mais um dia todo seu Todo mundo te abraça e diz que você cresceu Para, 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 para tudo, vamos cantar Eu e você também, toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns, parabéns, pra você, pra você Eu só vim pra te ver Parabéns, 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 para ti Viva sempre a sorger É pique, é pique, mas não é piquimique É hora, é hora, não vai embora agora Rá, 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 para, 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 para Uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para Tudo, vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Parabéns Para ti Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mas não é piquenique É hora, é hora Não vá embora agora Rapar, raparacate, viribum Uma vida linda pra você viver Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Numa viagem intergaláctica Pela galáxia da imaginação A bordo de uma astronave Onde eu sou o capitão Ou numa tasta, em um castelo Eu rodopio, giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descapre, conquista Num palco de brinquedo Toda criança é artista Nos encontramos com dinossauros Muito famintos que vamos fazer Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio muito bonito Quem equilibra bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Numa viagem intergaláctica Pela galáxia da imaginação A bordo de uma estranha rir Onde eu sou o capitão Ou numa tasta, em um castelo Eu rodopio, giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descapre, conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista Nos encontramos com dinossauros Muito famintos que vamos fazer Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio muito bonito Quem equilibra bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Brincando a gente inventa Brincando a gente inventa Brincando a gente inventa BEMBOL! P Jacob! Astr Thought! Tbars No palco de rio Numa viagem intergaláctica Toda criança é artista Papá, tiqui-tiqui-tiqui- blessing A eastegra é um vários Amplice de baque不要 Porque eu perdi todo mundo hoje Parabéns pra você Parabéns pra você Mas a capa querida Parabéns pra você Esse Deus Te dá pra você Por que você se coloca O mundo é que você se coloca É a intenção É a intenção É a intenção Eu oro Eu oro Eu oro Eu oro Eu oro Eu oro Um Vamos e pedimos Teio 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 Vá 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 Tiki-tiki-boom Ba-ba Tiki-tiki-boom Ba-ba Tiki-tiki-boom